E aí? Oi, ladies, tudo bem com você? Eu sou de São Paulo, capital, capital mesmo. Juro, eu não tô com sono, de verdade. Parece que tô num sonho. Seja, você vai lá e vê outro monte de menino que eu já vi. Gente, curte muito a live, tá? Pra me ajudar. Você está fazendo live desde ontem? Desde ontem, por quê? Olá! Ah, entendi, é de garra e assim... Namoro assim, do nada. Obrigada pelo carinho, de verdade, tá? Gente, curte muito a live, tá? Me segue, curte na rede vizinha. Por favor, estejam comigo. É muito importante a presença de vocês aqui. Eu juro mesmo, tá? Meu nome é Sabrina e o seu... Olá, boa tarde. Tudo bem com vocês? Curte muito a live, tá bom? Amiga, eu vou fazer uma observação, porque eu nunca vi você sorrir. Nunca? Eu sorrio sempre, é muito difícil. Eu não sorri, entendeu? Oi, tudo bem com você? Boa tarde, Fábio. Boa tarde, João. Olá. E aí? Vai meu nada, Henrique. Como vai? Sim, gente, por favor. Se vocês puderem me ajudar de qualquer forma, eu vou ficar muito feliz, tá? Mesmo. E aí? Oi, Ed. Tudo bem com você? Eu tenho 19 anos. E você? Oi, Leandro. Oi, Adriano. Olá. Deixa eu botar uma música, vai? O que vocês querem ouvir? Eu sou de São Paulo e você, Ed? Olá, Irayuno. Tudo bem com você? Olá, Cleo Mar. Tudo bem? Oi, Leandro. Oi, Leandro. Oi, Leandro. E aí? Tá lesada? Eu não. Por quê? Você tá? Boa tarde, Cleo Mar. E aí? Como você tá? Obrigada, gente, por todo carinho. Eu curti muito a minha live, tá? Se vocês puderem. Cleo Mar, obrigada. É, tipo assim, eu vou colocar uma música agora. Tá certo. E aí? E aí? E aí? Tudo bem? Tudo bem? Oi, Leandro. Gente, tem live todos os dias, tá bom? Ezequiel, obrigada. Até tô sendo é linda. Não, só não. Não faço chamada, não. Como saiu na prova? Ai, Fernando, nem pergunta. A prova foi tão difícil. Foi mais difícil do que eu imaginava. Porque a prova não era de questões pra você pôr xizinho, alternativa. Era a questão de você responder em escrito. E, tipo, era coisa sobre lipídios e corpo humano. E é uns negócios, assim, muito difíceis, sabe? Eu sou de São Paulo, Cleo Mar. E você? Eu tô bem, tô bem. Ideia. Tô ótima. Super bem. Tirando que eu tô meio ruinzinha. Só isso mesmo. Raíssa. Olá, gente. E aí? Sejam todos bem-vindos. O programa aberto exige muito. Sim, Fernando, eu estudei, mas não era o que eu imaginava. Qual o objetivo da live? Ítalo, conversar, entretenimento, ajudar as pessoas como eu posso. Entendeu? Coisas boas, tá bom? Mentira, Júlio. Tá mentindo, que eu sei. Nada é fácil na vida mesmo. Hello, Esprit. Boa tarde, David. Tô precisando de atenção. Oi, Alex. Quer conversar? Olá, Dari. Estou bem. Como é que você faz? Você faz o que não é bom da vida? Sempre notívio. Eu faço trabalho de modelo. Eu estudo nutrição. E eu trabalho aqui agora também. E você? Ah, Dari, tenho certeza também que vai dar certo. Vai sim, com certeza. Rogério, tudo bem com você? Olá, gente. Oi, Renan. Olá. E aí? Tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Curti muito a live, tá? Uma ótima tarde de almoço pra vocês, né? Que hoje dê muito bom. Que seja incrível. Que seja muito especial. Hoje eu tô com uma calça jeans normal. Uma blusinha, porque tá bem calor. Então, coloquei um cropped, assim. De crochê mesmo. É só porque tá calor mesmo. E só. Você tem... Não, Davi, não. Óbvio que não. Por quê? E aí, gente? Tudo bem com você? Oi, José. Oi, Nelinho. Boa tarde. Você mora onde? Em São Paulo. Obrigada, Ednaldo. Não aguento. Sejam todos bem-vindos. E aí? Conversem comigo. O que vocês querem conversar hoje? Oi, Nábio. Tudo bem? Oi, Matheus. Você pode escolher quem quiser. Não é bem assim, né, Júlio? Você sabe. Não é bem-vindos. É bem-vindos. Não é bem-vindos. Hoje... É bem-vindos. O que é isso?